salve salve galera beleza aqui quem fala é o Riccioli e dessa vez queria que você tirasse uma dúvida minha fechou e é o seguinte galera eu estou pensando em fazer lives no canal mas eu estou pensando no mais galera não sei com que plataforma vale a pena tem a Twitch tem a Streamcraft o próprio YouTube mas galera tem um problema o YouTube ela não é muito boa para fazer lives mas meu plano galera fazer live de tudo quanto é jogos principalmente no Free Fire no no COD Mobile e entre outros jogos mesmo jogo de corrida com Forza e Speed e isso que eu tô falando isso que eu tô falando galera vai ser no meu canal secundário no canal Riccioli Gamer vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo lá tem alguns vídeos lá aquele canal tá parado bastante tempo porque não tem eu que eu não sei o que fazer e e também as lives que eu tô querendo fazer vai ser ao sábado fechou e e vai ter novidades no canal também vai vai ter um vídeo de unboxing de conteúdos novos de equipamentos novos que está faltando fechou mas isso é do equipamento é é surpresa vou fazer um vídeo do unboxing de tudo que que foi chegar fechou e tira minhas dúvidas galera que eu tô querendo fazer live quero interagir com vocês em live ver se vocês vocês assistem meus vídeos até faço live de para continuar conversando no meu canal principal no canal Riccioli canal Riccioli que é o canal que eu vou passar esse vídeo vamos ver galera vamos ver se vocês vão gostar da minha ideia espero que vocês gostem dos vídeos que eu faço dos vídeos que eu faço de tudo fechou e e é isso galera outra coisa também que a que a ressaltar também que que vai ter fazer coisas novas no canal mas isso é tema para outro vídeo que eu vou primeiro vou pensar tudo certinho fazer tudo que tem que ser feito analisar primeiro depois eu falar o que fazer as coisas hoje não dá certo como vocês sempre dizem achou e e não vai ter muitos jogos os jogos vai ser também da hora mesmo vai ser editados vai ter vários vídeos vai ter vídeo vlogs não é todo dia vai ter vídeo logo vai ser um vídeo por semana o vídeo de vlogs fechou os vídeos vai ser editado não vai ser feita só igual tá sendo aí igual tá tendo aí eu sei que vocês não estão gostando dessas edição fajuda passando vídeo assim a zoe vai ter animação nos vídeos também que esse é o plano fechou mas galera vou fazer de tudo para ajudar vocês eu não quero eu quero que vocês vocês gostem do canal e pelo que eu tô percebendo os conteúdos vocês não estão gostando muito dos conteúdos que eu tô postando eu quero fazer uma mudança drástica no canal as que eu vou fazer uma mudança drástica no canal mas eu quero fazer uma mudança drástica no canal mas eu quero me aprofundar mais e principalmente galera os jogos que estão mais está sendo mais pedidos que é free fire e o pub de light o free fire e o e o código mobile tem vários vários inscritos estão pedindo que eu faço leve com eles com vocês com esse dedo perante esses jogos beleza e me ajuda aí galera me tira essas dúvidas aí que eu que eu ajudo vocês e também outra coisa fala de qual jogo você quer jogar que vocês querem que eu jogo vocês perante essa live e vamos nessa galera eu quero quero que tudo seja os requisitos e que vocês gostem do conteúdo né beleza então é isso galera mais informações põe aqui para vocês fechou nesse vídeo galera não precisa dar like nesse vídeo se quiser para ajudar pode dar mas mas não é necessário mas é bom deixa o gostei se vocês quiserem ajudar o canal dá um salve a todos os que estão ajudando pelo canal principalmente a rafaela setório rd droid a baiana gamer e entre outros inscritos fechou então é isso galera ficamos por aqui até o próximo vídeo aguarde as novidades todas as novidades por isso Vamos lá.